Está aqui para chegar no Kenan por aqui? Eu sei ver Aqui é da Cachoeira Ah, mas é lá ou não? Está apontando para cá? Não, mas eu falo para chegar no Kenan Muito bonito Ir para frente vai ficar mais bonito ainda Que lugar bonito, cara Eu nunca vi esse outro lugar A mão está passando no Kenan aqui, viu? O Kenan é ali? Tem até uma descida violenta aí Olha, caramba, vai caindo aqui o tamanho dessa pedra, velho Meu Deus do céu O tamanho dessa rocha aqui, velho Olha só isso aqui Olha só isso aqui Olha só. É aqui Olha só Que coisa que ficou Olha só Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Puta merda, o lugar é outro pra caralho, velho. Ô, louco. Ó, dois grampos de... Duas vias de rapel aqui, ó. Alta, hein, velho? Ó, dois grampos de... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.